É o Niver de Irará, esse lugar que venero, começando aos pés da santa, que é nosso marco zero. Quem começa aqui não erra, viva o povo dessa terra, a quem tanto bem eu quero. O mercado é coisa boa, praça purificação, tapioca, beiju, goma, farinha, milho, feijão, artesanato, cultura, é tudo uma belezura e o gostoso requeijão. O tom do samba de roda já vem no DNA, sapateia e forroseia até o dia raiar, mas também luta e trabalha, nunca foge da batalha, esse é o povo de Irará. Nossa fé sempre gigante, não importa qual a crença, quando se crê de verdade, não se espera recompensa, seja com qual santo for, que o bem nos cubra de amor e a verdade sempre vença. Junta o colonizador indígena e africano, nesse taco de chão lindo do universo baiano, branco, vermelho e preto, balançando o coreto num tempero tão humano. Seja na santa da praça ou na do alto da serra, sensação de liberdade, o coração grita e berra. E ainda temos de saldo o nobre doutor Deraldo, patrimônio desta terra. Para quem crê em milagre ou não acredita em nada, tanto faz, fique à vontade. Nessa terra abençoada, a natureza dá colo, muda clima, muda solo, mas a tribo é unificada. Desde os nossos fundadores, paiaias e escravizados, teve glória e sofrimento, vindo de todos os lados, gerou um povo sofrido, mais alegre e aguerrido, força dos antepassados. Charanga, samba, forró, abriosa filarmônica, burrinha e lindo amor, juntos de forma harmônica. Trio de Alfredo e intrudo, depois que misturou tudo, fez-se a natural sinfônica. Essa gente de trabalho, que adora a cultura, batalha de sol a sol, fortalece a agricultura, recarrega a energia, com a força da alegria, nossa essência mais pura. 180 anos completa nosso irará, já foi dito e repetido, que lugar melhor não há. Progresso e prosperidade, queremos para essa cidade, nossa terra, nosso lar. Pra gente conquistar o que sempre sonhou, a força de quem nasce com garripé, pra trabalhar. O teu povo guerreiro, valente e festorirará, ilumina a força de quem nasce com garripé, pra trabalhar.